Fala galera, Vini Fernando falando com mais um vídeo aqui pra vocês, galera, dessa vez um vídeo aqui de Quad Vanguard no canal, chegou a nova temporada aqui com passe de batalha novo também eu joguei aqui no mapa Radar, que nada mais é do que um remake do mapa Dome do MW3 e ficou bem bacana até, espero que vocês curtam aí a partida, já gravei não foi uma grande partida, tô aprendendo ainda a jogar o jogo, né, pode ver ali que eu tô nível 10 tipo, peguei bem depois do, algumas semanas depois do lançamento e tô aprendendo a jogar o jogo, joguei bem pouco, pretendo jogar mais agora que chegou aí a nova temporada pra pegar as manhas do jogo de novo, mas enfim, eu espero que vocês curtam pelo menos a gameplay aí certo, vamos iniciando aqui a partida então, acho que eu vou de MP40 vamos ver como é que flui aqui e vamos avançando dominação aqui no mapa Radar, que é o mapa lá do MW3, né, ele era outro nome lá, ele era Dome mas como já tem um Dome nesse mapa aqui nossa, mas o cara sabe o pixel certinho de jogar o bagulho, impressionante pra pegar aqui a situação rapidão time, me ajuda aí, time pô, que eu sou iniciante nesse jogo, velho peguei esses dias e não joguei nada e aí chegou a temporada nova aqui, chegou esse mapa também e eu tô reaprendendo a jogar COD porque eu fiquei um tempo sem jogar COD deixa eu tentar pegar aqueles puto ali Temete, tem mais um aqui, mano, boa, Temete é bom fiquei um tempo sem jogar COD e o último que eu tinha jogado mesmo e tá jogando granada sozinho meu controle, ó que beleza tem dia que ele tá de boa, tem dia que ele tá com esses probleminhas opa, rapaz, boa God, God ó, jogaram alguma parada ali eu não vou ficar ali não, porque o negócio tá complicado, tá difícil ah, mano, mas ele mandou em mim o bagulho tá, eu achei que ia cair ali mesmo, velho onde tava marcada achei que, é, beleza maravilha vamos avançando aqui esse mapa que era um mapa bem adorado lá do MW3 a galera gostava bastante dele na sua época e foi foi trazido aqui pro que isso, mano o sniperzinho tá ali high level, velho foi trazido aqui pro Vanguard e é, vai ficar jogando granada sozinho meu controle, mano e ainda quase me mata aqui o que você tá fazendo, cidadão? eu não tenho certeza mas eu acho que esse daqui é um servidorzinho gringo um lobby gringo porque, né acabou de sair o mapa do Warzone não faz tanto tempo assim que sair o update também então acredito que tenha bem mais gringos jogando no momento tentar pegar alguém aqui lançar como eu tava falando eu joguei bastante o o Cold War que era um jogo mais acelerado era um jogo muito mais rápido, né já o esse daqui tem uma pegada olha isso, véi para com isso, meu irmão esse daqui é uma pegada mais o MW que é um jogo mais mais parado e mais tático porém, esse daqui é mais rápido do que o MW mas ainda assim não é tão rápido e tão acelerado como o Cold War na minha opinião, né aqui você morre muito rápido então se é penalizado dependendo do que você faz deixa eu tentar ir na manha, cara porque eu sou eu tô realmente bem noob aqui nesse joguinho tá ligado? ó, o sniperzinho lá em cima, rapaziada eu tenho que fazer uma config boa também depois vou dar uma atenção melhor lá na questão de sensibilidade esse tipo de coisa ah, você vai camperar aí, mano sério ah, eles mandaram o counter review e eu utilizando o radarzinho esse radar se eu não me engano ele funciona só pra só pra você se você quiser utilizar um pro seu time é 4 kills né, UEV mas eu acho que eu não desbloqueei ainda o time pega ali tá tranquilo vou avançar aqui junto com o teammate e não é exatamente igual esse mapa aqui ao do MW3 daqui é uma versão meio que refeita com as mesmas rotas com algumas mudanças com uma roupagem mais segunda guerra né, que é a ambientação desse jogo aqui para que susto tá, mas tá de boa esse dog aí é aliado, né deu um susto com o dogão ali, mano beleza peguei peguei mais um streak aqui vamos na manha, velho vamos na manhinha não tem problema não eu tenho que reaprender a jogar é é que arma que ele tá essa daí é arma não carai, os caras já estão de arma nova já ó, é todo tático e tal eu tô pinando muito na mira também e nesse jogo as armas como nos últimos CODS na real, né as armas iniciais elas elas tomam uma surra para as armas já upadas, né você desbloqueia tipo de munição você desbloqueia um monte de coisa que vai melhorando suas armas e como eu joguei bem pouco isso daqui eu peguei recentemente na real eu não desbloqueei nada de interessante e os caras tem counter UAV eterno aparentemente dessa sombra tem um dog ali opa que susto meu irmão carrega, carrega carrega ué, não queria carregar não não queria carregar não deixa eu vazar daqui ontem eu trouxe um vídeo aí jogando pela primeira vez no mapa do Warzone que eu jogo no PS4 inclusive o bagulho travou meu Playstation acredite carai rapaz nesse jogo não tem não tem desafio de pegar camuflagem montada assim não ou tem eu acho que não tem não o rapaz ali tá jogando daquele jeito por vontade mesmo de mandar granoto espero que o meu controle não visse de novo porque o bagulho tava triste o que eu tenho aqui? a caixa de munição o cara tá aí na frente o teammate tentar avançar boa, pegou ele? pegou nada agora eu pego beleza bom que a gente tá com UAV o time tá god demais aí na captura beleza peguei você tenta dar uma avançada aqui tem que ir na manha mano porque você sai avançando de qualquer forma você vai tomar dois tiros e vai morrer então eu tô tentando me controlar um pouco mais porque não dá pra me sair ruxando igual eu fazia no Cold War avançar aqui não que o Cold War ah mano olha o controle viciando velho controle viciando rapaziada pô tava fácil ainda quase matei ele vocês viram ali? eu vi um cara ali ó peguei beleza e eu fico impressionado como esse jogo ele tá fluindo decentemente no PS4 eu lembro que não só eu como uns brother meu que jogava também o MW tinha alguns problemas de travamentos mas a gente não sabia se era por 4 e meia beleza a gente não tinha certeza se era desempenho do jogo ou se era conexão né do jogo deixa eu mandar granada pra não ficar mandando depois porque tem momentos que o meu controle ele simplesmente fica apertando R2 sozinho as vezes é de boa as vezes as vezes não e ele fez jumpshot você viu ali? eu nem vi ele o rapaz fez jumpshot pô esse counter rave tá sacaneando esse counter rave tá sacaneando deixa eu ver vou mandar granoto calma calma passou a granada ali ou ela voltou? ela voltou né cara tem uma redinha tem uma redinha opa ah não deu que arma que ele tá? tá com arma nova também eu acho opa ele me viu ele me viu véi por que que por que que eu puxei treta se o cara já tinha dois caras ali já atirando já você tá maluco mano você tá maluco eu não tô mandando eu vi o cara lá eu sei eu sei mais ou menos onde ele tá só não sei chegar lá daqui né é ó que beleza estão perdendo nessa foto os caras pegaram dog sai 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 tô reaprendendo a jogar rapaziada então calma lá que a gente que a gente aprende a merda é esses dogs aí esses dogs são bem fortes pronto estamos empatados aqui na gameplay o rapaz da sniper não sai dali em momento nenhum né é aquela jogatina absurda deve tá upando a sniper ah o cachorro aí foi o slide aí pro cachorro né olha que spawn sensacional é uma pena que meu controle decidiu não se mata decidiu jogar granada nele tem uma olhada aqui ninguém pô a gente precisa pegar as bandeiras mano time tá pegando lá a outra ó nossa que merda que eu fiz deixa eu mandar granada porque é melhor jogar granada aleatória do que me atrapalhar na hora da gameplay né ó até acertei alguém é mas aí não adiantou muita coisa porque o cara é burro né mano ah olha esses cachorros olha esses cachorros mano nesse jogo tem aquele esquema que você pega os streaks mais fácil né utilizando do eu não sei o que que é uma melhoria de campo né que você consegue guardar os streaks e tal então não necessariamente você precisa matar todos os inimigos sem morrer necessários pra pegar o cachorro de uma vez pode fazer aos poucos nossa mano o cara chegou de 12 ali slidando com sangue no zóio também é doido mano opa tem mate tem mate me ajuda cara eu acho que uns dois minutos da partida inteira a gente conseguiu olhar pro minimapa porque né peraí tem gente por aqui passou aqui nessa fase então vai lá vai correndo opa nossa senhora pior que o pessoal já jogou bastante do jogo então é os trairradizão é estranho você pegar o jogo inicialmente aqui pra jogar contra esses caras padrão é bom que a gente vai aprendendo a jogar né vai se forçando a jogar melhor senão você só vai tomar um pau tipo eu tô fazendo aqui achei que ele tava ali parece aí cidadão eu sei que você tá ah inacreditável controle inacreditável controle eu atiro com o R1 e jogo granada com R2 e é justamente o R2 que tá assim eu tenho que ver se depois tem uma um sistema pra pra mim diminuir a zona morta do do analógico tem jogos que tem isso aí e aí salva ué pior que não vai perder se a gente não defender uma outra bandeira lá tem cara ali teammate é agora que eu quero jogar granada não tem né aí quando eu não quero jogar granada aparece uma também minha mira tá um treco lindo de ver rapaz aqui teammate beleza o bomba planadora é complicado opa aí passou aqui teammate beleza beleza aquele cara tá aqui camperando ainda tem que tomar cuidado mano eu achei que tinha acabado a partida mas eu só tinha saído do mapa ali só deixa eu mandar isso aqui porque apesar de a gente não ter o minimapa não voltei em momento nenhum né pra soltar então não tem problema não sei nem da onde que eu tomei tiro vou avançar aqui na C bora ver bora ver alguém aqui basicamente minha primeira partida aqui rapaziada nesse mapa então foi o que eu consegui achar aqui e o mapinha é legal né mano a gente já conhece o mapa quem jogou na época ou já assistiu o mapa conhece ele mas tá de uma forma um tanto quanto diferente aqui nesse jogo eu espero que vocês tenham curtido o vídeo apesar de nubar pra caramba meu controle também tá de sacanagem eu vou ver certinho agora inclusive se tem zona morta de analógico não né o trigger né o gatilho do controle pra tentar arrumar isso aí pra não dar essas merda na próxima vez bugadaço rapaziada espero que vocês tenham curtido até o próximo vídeo até mais fui tchau 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 Obrigado.